Salve amigos, Natan falando A gente está voltando da transladação pela avenida Magalhães Barata Entre 3 de maio e 14 de abril E aí eu me lembrei de uma história que contaram aqui deste prédio Quem conhece sabe que lugar é este aqui É o Parque da Residência Uma pessoa me enviou uma história Dizendo o seguinte Que de vez em quando O pessoal que trabalha aqui nesse prédio Que é um prédio do governo O pessoal vem aqui para passear Tem um anfiteatro lá nos fundos De vez em quando Seria visto um casal de fantasma Naquela sacada ali Essa é a história que me contaram A pessoa que me contou me disse que é para investigar Que obviamente que eu não vou fazer isso agora Mas Eu estou voltando da transladação Mas A gente vai voltar aqui numa outra oportunidade Para averiguar essa história aí Do casal de fantasma que apareceria aqui Meus amigos Na sacada deste prédio Que faz parte aqui No Parque da Residência É isso aí A gente vai voltar aqui A gente vai voltar aqui Amém.